Olá tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal hoje o título é duas dicas de tokens DeFi né da rede Binance Smart Chain com taxas tarifa de slippage zero tá então não tem taxa para você comprar para você vender então token que você entra e você fica mais tranquilo ali em relação a um algum rendimento né porque quando você perguntou que você paga essas taxas caras que estão cobrando agora né 15 20 25 porcento ou seja você não consegue nem se tranquilizar em relação ao seu rendimento né porque para você entrar se você já paga 15 por cento então é complicado né tá então vamos lá é a gente tem aqui ó o mostre adventure né adventure token tá e tem aqui space chip tá então aqui eu tô com o gráfico aqui do space chip bom então vamos fazer aqui uma simulação de de compra tá tá sendo negociado aqui na Pancake Swap vou tirar aqui vou olhar aqui o gráfico tá o gráfico gráfico aqui esse gráfico aqui é um gráfico que tá na minha visão tá na nossa visão que nem já falei trabalha aqui eu Rafael e Felipe tá a gente analisa o token depois a gente no consenso né se os três optarem a vamos entrar nesse toque é bacana entre os três né se dois optarem por sim a gente entra também e um só não então na visão de três fica melhor né de três trader fica melhor da gente tomar uma decisão se entra ou não vamos lá então esse toque aqui parece ser promissor tá a gente não garante nada a gente não pode garantir porque nem a gente mesmo sabe né é porque o que que diferencia um scan de um projeto sério o seu scan tá dentro da mente da pessoa né ela pode aqui ser um scan né ela tá mal intencionada né ela vai deixar aqui né ter uma liquidez bacana e depois retirar tudo aqui enfim vender todos os toques quando você acordar no outro dia já não tem mais nada né e parece aparentemente aqui não é o caso né em primeiro que já tem uma liquidez bem bacana segundo que tá listado aqui no com a mente cap tá e terceiro que já teve um derramamento aqui ó derramamento que eu falo não pelo é aqui às vezes o derramamento não é pelo dono o seu do projeto equipe do projeto às vezes é pelos próprios investidores né porque quando você lança o projeto ele tem a proporção de ganhar né de alavancar ali aquele toque ok alavancou lá dois mil por cento cinco mil por cento ok mas todo mundo comprou naquele momento já começa a vender naquele mesmo momento naquele mesmo dia entendeu então né no outro dia também vende enfim né então gráfico fica ali e depois que ele vai se assentando mais né que ele vai se acomodando mais tá depois que ele se acomoda que tem uma rede que ele já tentou que o senhor tentou fazer a listagem no com a mente cap no com em Geico e o tô que foi listado que nem esse caso aqui tá bom então eles chamam o com a mente cap com alguém que chama de maturação tá então já teve uma fase de maturação né as pessoas que era para entrar já entrou quem era para sair já saiu tá e ali já tá começando a ter um gráfico saudável tá é ficando ali realmente só aqueles rodas que realmente confia no projeto enfim e depois daquilo ali vindo algumas outras outros investidores né então a gente tá aqui no gráfico de dias tá aqui é um gráfico de dias de dias para lançar dia 30 de novembro de 2021 tá hoje é dia 11 de dezembro ou seja tem praticamente aí 11 dias tá 11 de dezembro 2021 hoje é sábado 10 e 35 da manhã tá esse vídeo vai pro ar agora meio dia ok de hoje a gente vai fazer um outro aí já depois que a gente já tem outro assunto para mais tarde e eu a noite Ok então vamos lá seguir aqui a nossa linha de raciocínio então tô aqui aqui ó no primeiro dia ele deu um boom ele saiu aqui a média de dois centavos de dólar tá bateu um topo aqui ó 17 centavos de dólar né ou seja aí uma média de 16 oito vezes mais né Claro que às vezes bateu até mais porque quando quando você inicia você lança um projeto o quando o o ao Pocon né ele começa a dar o gráfico já subiu ali pelo menos 200 300 por cento entendeu então ele não pega lá do rodapé digamos que aqui lançou é a um centavo de dólar aqui tá mostrando como se ele lançou a um a 0,17 tá e não um zero a provavelmente provavelmente aqui como pessoal coloca muito número redondo então partiu de 0,0,010 entendeu e não 17 que nem tá aqui 15 enfim então provavelmente a o o percentual de ganho foi maior do que esse daqui tá do que tá apresentando aqui esse topo aqui ó que saiu aqui de de praticamente um centavo para 17 centavos de centavos de dólar tá mas enfim depois teve uma correção para lançar aqui é um total de 100 para quem a gente consegue ver né o supply total de 100 milhões tá de toque tá aqui ó um milhão dez milhões cem milhões cem milhões de tokens tá agora vamos ver num gráfico um pouco mais detalhado como que a gente faz o análise né pelo menos a gente aqui né se pega aqui coloca o gráfico de dias para a gente ver o dia que foi lançado tá depois a gente vem diminuindo isso daqui a vamos colocar agora no gráfico aqui de quatro horas a gente ver aqui com a tendência enfim então a gente vem analisando os gráficos aqui ó subiu aqui ó quatro horas mais quatro horas oito horas que praticamente só tem uma hora de alta tá claro que teve ali né sobe e desce mais muito mais a tendência de alta do que a de baixo então se teve oito horas aqui de alta de tendência de alta tá porque o token ele teve uma boa uma boa divulgação vem muito soldas que quando o projeto é fraco que entra ali só entrou 30 no rodo de 50 Rose ele fica ali é um minuto para subir dois minutos para descer mais dois minutos para subir um para descer enfim então por aqui a gente já analisa aqui é um não vou dizer que é um projeto sério promissor mas é e aqui ele ganha ponto para tirar aquela visão de scan tá então depois disso aqui ele já veio caindo enfim então no mesmo dia aqui a gente tá no gráfico aqui ó de quatro horas tá no mesmo dia já começou a descer aqui tá não já começou a descer a mesma pessoa ali que investiu é no mesmo momento ou duas horas três horas depois três horas depois enfim começou a vender e eu tô começou a cair tá caiu aqui ó no rodapé tá a gente chama aqui de base porque é pelo por esse gráfico de quatro horas caiu aqui né é no menor valor possível tá naquele dia tá isso daqui já era dia primeiro de dezembro ou seja no outro dia né esse mês de novembro foi 30 então caiu aqui claro que é médio aqui ó de dois centavos depois ele deu uma subidinha aqui é provavelmente essa subida aqui foi quando foi listado no comment cap tá porque quando é listado no comment cap tem aquela aquele app de né aquele pump de de alta né de tendência de alta de alta depois deu uma acentuada aqui deu uma corrigida tá então isso daqui eu chamo de um gráfico salgado está o saudável por quê porque teve um uma tendência de alta bem bacana durou ali praticamente oito horas depois vem caindo normal faz parte tá é no outro dia aqui né provavelmente foi listado lá no comment cap teve uma tendência de alta depois veio o pessoal vendendo aqui ó é provavelmente é eu não sei se o seu ou a a equipe do tô quem vendeu né mas enfim tá dentro aqui de anormalidade tá vem aqui ver descendo tal ajustou aqui embaixo tá e aqui ele ganhou força mais ou menos aqui ó dia nove tá que foi aqui ó antes de ontem ele já começou a ganhar forcinha aqui tá e agora segue aqui na projeção de alta tá então ele tava aqui ó hoje dia onze é uma hora da manhã tá uma hora da manhã mais ou menos começou a ganhar força então tava a um centavo praticamente um centavo redondo agora tá um e nove chegou aqui ó hoje tá a ganhar quase três centavos ou seja praticamente três vezes mais e o que é bacana aqui outro ponto positivo é a taxa que não tem tá então não tem taxa de slippage no contrato do doutor que tá às vezes você quando paga poxa mas não tem taxa nenhuma no contrato mas eu paguei aqui é porque é dependendo de número de de transações que tenha é adicionado ali a taxa e você paga um percentual a mais para você é conseguir comprar aquele token também porque senão você não consegue tá então vem aqui ó vou fazer a simulação simulação de compra ó zero taxa de slippage eu venho aqui tô aqui sem fundo que eu botei os bnb todo né lembrando que daqui é uma carteira somente de de gravação né os vídeos aqui é uma carteira teste agora vou colocar aqui em dólar para a simulação de compra ok eu vou comprar aqui para você ver que que aqui dá para comprar tá vou comprar apenas 10 dólar e eu não gosto de comprar tô aqui assim fazendo vídeo né porque eu tô aqui falando enquanto eu tô falando eu tô deixando às vezes analisar outras coisas tá mas enfim vou aqui comprar 10 dólar na simulação é tentou que que não vale a pena você você digamos comprar menos de 10 dólar ah vou comprar 3 dólar para você aprender né para você começar a tirar suas dúvidas tem muita gente que faz isso mas para você investir não vale a pena por quê porque a taxa que você paga aqui você não tá pagando taxa de slippage mas aqui essa taxa aqui você não não tem para onde correr essa taxa aqui 0,0015 tá vendo essa taxa aqui é a taxa do é que eu vou colocar aqui ó ó você tá pagando 89 centavos de dólar 90 centavos de dólar para você comprar e depois mais 90 centavos para você vender daí praticamente cinco reais né atualmente falando você paga cinco reais você comprar cinco reais você vai vender vender tá então aqui se você tá comprando 10 dólar o dólar 560 mais ou menos você tá comprando aqui 56 56 reais né convertendo para reais então se você tá pagando é 55 reais você comprar cinco só aí já tá indo 10 reais entendeu então é se você comprar menos do que isso não acaba não compensando porque você você economiza aqui na taxa de slippage que eles não estão cobrando no contrato mas você acaba gastando no na taxa de mineração que é lá da bs scan tá esse valor vai para bs scan para uma carteira e lá eles fazem o compartilhamento né faz a divisão desses valores com quem fez a mineração da sua transação tá ok então vem aqui ó você compra guardou né é aqui eu vou cancelar e a frente é analisar mais um pouco aqui estou que tá tava aqui no gráfico aqui de quatro horas vou colocar aqui no gráfico um pouquinho mais detalhado de cinco minutos quando você for comprar o ideal é tá no gráfico aqui no gráfico de um minuto tá para você acompanhar ali bem e a dar uma corrigida aqui agora tá tá agora 10 e 45 tá no gráfico de cinco minutos deu aqui uma quedinha tem uma corrigida então vamos ver essa corrigida que deu isso aqui também é bem interessante vocês fazer tá pessoal não tava caindo aqui ali já deu uma uma corrigida vamos botar daqui para cá quanto que eu tô perdendo 1,49 por cento tá perdendo assim né se tivesse comprado ali nessa base aqui que é mais ou menos aqui é 8 e 45 da manhã né praticar duas horas atrás eu teria é pago um 1,49 um pouco mais caro como eu tô comprando agora então eu já tenho isso daí um pouco a pouco a meu favor tá subindo aqui ó então já seria aqui a hora de eu tá comprando né é que pode subir mais mas também pode descer mais enfim né e quando você for comprar o toque são três parâmetros essenciais que você tem que olhar naquele toque tá primeiro você tá pagando muita taxa né a taxa isso aqui é zero então bacana segundo se o gráfico aqui é saudável tá a gente viu ali que é saudável mas nada impede de ser um scan tá é terceiro é quanto que você vai pagar e se você vai virar hold daquele daquele toque né naquela criptomoeda vou comprar 10 dólares vou guardar e vou vender daqui um mês né daqui um mês eu vou olhar eu vou você já tem que ter isso definido na cabeça porque não vou comprar agora e vou vender hoje mesmo então você vai comprar e você vai ter que ficar de olho aqui no gráfico para você ver o melhor momento de hoje para você vender ah não só botei na cabeça que só eu vou arriscar só vou vender aqui a 30 dias então coloca aqui não fica olhando toda hora porque senão você se tiver subindo muito você quer vender e se tiver descendo também quer vender tudo é motivo para vender né então comprou aqui né 10 dólar guarda né daqui um mês então eu não digo para você olhar daqui um mês mas é uma vez por semana você olha entendeu dá uma olhadinha ali tá e deixa ali como meta como propósito um mês tá para então você que tá começando agora né então você que tá começando agora né a minha dica é que você não guarde mais do que uma semana primeiro que você não vai não vai aguentar né ansiedade vai fazer você ficar olhando e tal e o dedo costa ali para vender né se tá caindo costa para vender porque tá caindo está subindo costa para vender porque tá subindo então tudo vira motivo de venda bom então é então será que a nossa primeira dica tá então space ship tá e o segundo esse monstro que é adventure token tá então já tô aqui no gráfico dele eu tô no gráfico ali de um minuto vamos colocar aqui o gráfico de dias né né que nem eu falei primeiramente a gente coloca logo aqui já começa logo por dia a gente tem que saber que dia foi lançar aquele toque tá então aqui ó dia 5 de dezembro tem praticamente seis dias né 5 6 7 8 5 6 dia 6 né 7 8 9 10 11 que é hoje tá aqui na tendência de alta né a se adivinhasse futuro de alta né pegava ele aqui embaixo né pegava ele aqui a 11 centavos praticamente né ele tá 29 centavos agora tá ele deu um pico aqui ó de 45 centavos de um ajuste aqui ó tá média de 29 centavos neste momento tá 10 e 49 do dia 11 de dezembro de 2021 sábado Ok na parte da manhã então tá aqui agora vamos colocar aqui no gráfico de quatro horas só para gente ter uma outra referência tá aqui ó no gráfico de quatro horas subiu aqui ó ficou praticamente quatro horas aqui subindo tá claro que subiu e desceu quando dá esse pico aqui ó é então bater aqui ó de isso no dia que lançou tá 5 de dezembro tá saiu de 17 centavos ó chegou bater aqui 95 centavos de dólar beleza depois de uma corrigida vem dando uma queda mas quatro horas aqui com tendência de alto tá ótimo Ok é depois de uma corrigida então gráfico saudável para você entrar é quando ele tá do meio para baixo da do início dele tá a como que a como assim aqui ó nas primeiras quatro horas ele subiu basicamente até aqui tá aqui ele só deu uma um papo e ajustou aqui tá então de 17 centavos de dólar tá para 75 aonde é o meio meio aqui ó média de 40 45 centavos de dólar então você tem que pegar ele daqui para baixo tá porque se você pega daqui para cima tem muita gente ainda com token na carteira que é holder e pode vender a qualquer momento entendeu é por isso que tem a maturação do toque quando o toque já tá mais maturado que o gráfico tá lá embaixo e ele tá dentro tá dando indício uma tendência de alta é que vale a pena você pegar ok Claro que tem uma série de outras coisas que você tem que analisar mas enfim fica aí uma dica uma dica mestra tá é claro que você às vezes pega muito toque no início quero pegar aqui no início conferir no projeto vou guardar virar holding então beleza tá a vou pegar aqui tá aqui enfim né mas esse gráfico aqui ele tá saudável também tá embora esse daqui na minha visão tá tá um pouco mais cadê o e aqui e esse daqui tá dando ajustada para ver aqui ó eu tô no gráfico de cinco minutos coloca aqui de dias ó e esse daqui tá mais saudável lembra que eu falei aqui ó pega essa base aqui ó aqui a gente tá no gráfico de dia vou colocar aqui no gráfico de quatro horas né que a gente tem um quatro horas subiu até aqui praticamente tá quatro oito horas é saiu aqui de dois centavos de dólar foi para média de três e quatorze praticamente aí sete vezes mais o meio aqui ó o meio dessas oito horas daqui ó a média de seis centavos de dólar tá o gráfico agora atualmente tá menos da metade tá enquanto menos da metade melhor o outro ponto positivo o gráfico é a taxa de limpejo é quanto a zero melhor ainda entendeu que eu estou aqui com taxa de limpejo de zero ele tem uma maior probabilidade de tendência de alta tá claro que tem muita gente que entra pô entrei agora no toque tá ganhei lá cinco por cento já vendo né um exemplo né tem muita gente que pensa assim então a pessoa já compra já vende com teve seu lucro aqui quem entrou depois de você já vai pegar o toque em cinco porcento mais alto o valor então vai comprar vai fazer a mesma coisa aí nisso vai subir na escadinha na tendência de taxa de alta deu para entender e agora quando tem a taxa muito alta a pessoa vende por dois motivos tá eu venho até aqui ó chamar a atenção de vocês por causa desse toque aqui ó que lançou ontem tá é o lixe com ele já ouviu falar ó tem a lixe com ele aqui ó pegar aqui vou puxar um outro porcão lançou ontem não a num pré-lançamento tá possa ser que ainda dê bom né mas no momento tá dando ruim e muito ruim né inclusive agora parece que eles tiraram aqui a liquidez e tiraram toda liquidez eu tinha aqui ó 85.000 dólar de liquidez e não tem liquidez mais tiraram tudo o caramba tirar a liquidez toda o pessoal tava aqui é 85.000 dólar de liquidez né e como é que se estou que deu ruim ó colocar aqui no gráfico de E aí é esse mesmo aqui que eu tô buscando E aí não é esse aqui não era aí pessoal a não ser que o que é que lançou ontem e ele tem mais você tem mais não nesse aqui não pessoal e é porque ali já tem este põe e aí e aí e não é da até um susto em quem vestiu né é eu tô querendo falar de outro ou é esse daqui mesmo e é esse aqui mesmo oi 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 não tô entendendo é nada e a 77.000 só que aqui só venda 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 ó como é que o toque derreteu eu não gráfico de dias e olha aqui o gráfico aqui de e eu não vou nem analisar isso porque que tá assim né porque aqui aponta para cá e lá tá de repente é e estão fazendo muito isso pessoal queria dois toques com o mesmo nome é só que contratos diferentes entendeu estão criando muito isso daí tá pessoal mas aqui eu tenho até que entender mais o que que houve aqui que o contrato correto é o que tá aqui no site mas aqui de qualquer maneira aqui ó lixe com já tem aquele estado mas tá dando o mesmo site aqui do outro contrato olha só o contrato aqui é final setenta tá vendo aqui ó final setenta clicou no site foi para cá e final aqui é final 30 e deu para entender nada né estranho tá muito estranho alguma coisa errada não tá certo né mas vamos lá vamos partir do princípio que tá tudo ok que tá tudo certinho fizeram a pré-venda desse toque aqui ontem tá ls-t ls-c isso lixo com em tá tão chamando de lixo com em tá aqui ó ó o gráfico caindo e quando compra um token de pré-venda por isso que muita gente não gosta de pré-venda e eu também não gosto quando você compra na pré-venda é parece que pagar aqui a média aí de 13 centavos de dólar cada toque tá então então ele 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 partiu desse princípio aqui ó 13 centavos de dólar só que depois caiu ou seja digamos que você comprou 100 dólares esse toque aqui tá você pagou aqui é 13 centavos importante a é quanto que você vende aí na hora de você vender digamos que você pegou esse patamar aqui ó de 10 centavos de dólar só aí já é 30 por cento de prejuízo tá mais as taxas que você paga aqui da da BS Scana que a taxa de mineração de processamento da da sua transição Ok sucesso pagou essa taxa aqui também e você pagou mas a taxa de slipage que deles aqui é 15 por cento é por isso que eu sou contra essas taxas aqui não tá dando nem o botão para você comprar ou vender tá 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 bem estranho aqui vamos pegar aqui ó é por isso que eu gosto sempre de deixar outros e outras exchange aqui aberta porque a gente não perde tempo né e a gente quer comprar rápido né então também aqui exchange vão vir aqui ó eu coloquei aqui o token vamos fazer uma simulação de compra 15 por cento até aqui 15 por cento o que eles estão cobrando é 15 por cento a abrir aqui a carteira tá vendo ou seja para você entrar no toque já tá lá em você vai pagar 15 por cento você botar aqui 14 por cento não vai 14 por cento e a taxa dele já é 15 por cento e a erro erro na transição só suficiente enfim taxa de limpeza insuficiente né enfim aqui ó prejuízo que você tem ó pré-venda pessoal pré-venda eu indico não entrar em pré-venda tá não entrar em pré-venda porque a maioria só dá ruim só dá prejuízo pré-venda gente que gosta o interessante é lançamento para quem tem experiência né você pega ali um toque lançamento lançou agora comprei e digamos que não seja scanner se for scan aí o assunto todo muda né mas ah não é scan tal o pessoal tá fazendo vídeo parece ser bem legal tal que não sei que se o projeto durar pelo menos um dia tá bom um exemplo né comprei agora não vou virar hold vou comprar agora vou vender agora um lançou comprei um centavo dois centavos três centavos cinco dez oito quinze quinze centavos vendi pum paguei taxa paguei não paguei taxa melhor ainda tô morrendo de rir tchau pronto comprei vendi ok pessoal então aqui aqui dá um livro dá um né é muito assunto a gente puxa aqui às vezes um assunto eu vim aqui falar de toques promissores eu já tô na lixo com aqui ó então é bem complicado aqui ó pré-venda só caindo 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 assim dizem dizem eles que tem a tendência de e é eles têm a proposta de listar no coin make cap no coin geico né e realmente digamos que tudo que estão falando é verdade de repente aqui ainda vale a pena você investir né agora por que que ele tá desabilitado aqui o botão aí tem que estudar um pouquinho mais a fundo e tal é bem enfim eu não compraria não tô dando essa dica para vocês que eu tô dando a sugestão caso vocês queiram teria se estou aqui que eu achei bem promissores e já tá dentro aqui do coin make cap dando aí um pouquinho mais de segurança para a gente ok então análise é mais ou menos assim claro que várias outras coisas a gente também tem que analisar mas pelo menos deu uma referência aqui para vocês é se posicionarem para vocês é no próximo toque vocês fazerem mais ou menos ali uma pré-análise de vocês mesmo ok doutor que vocês estão querendo entrar ok muito obrigado aí pela participação e até o próximo vídeo eu acho que o vídeo aqui agarrou aqui nós primeiro normal